Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! E vamos falar hoje sobre o monge da alma solar? Vamos falar? Quem não tá ligado, esse é um arquétipo de monge que você pode pegar no terceiro nível que foi apresentado pra nós lá no Guia do Xanatar. Se você tiver afim de adquirir esse livro, vai estar um link aí na descrição também. Mas vamos começar a descrever logo como vai ser esse arquétipo de monge. Primeiro a gente vai dar as explicações que dá dentro do livro, né? Pra gente entender um pouco como é que vai ser essa subclasse. Depois eu vou falar quais são todos os poderes. Fazer uma listagem geral. E depois a gente vai explicando poder por poder tanto na questão tática e técnica dentro de uma campanha e de uma batalha tanto fora da batalha pra dar interpretação pra dar um lore, né? Pros nossos personagens. Então vamos começar. Se você tá querendo procurar logo algum poder específico aqui embaixo tá descrito certinho os capítulos mas vamos começar pela descrição que ele dá no livro. Que é... Ridícula! Se liga! Os monges do estilo da alma solar aprendem a canalizar sua energia vital em calcinantes raios solares. E ponto final. É isso. Não escreve mais nada. Não tem uma descrição de qual é o monastério deles, qual raça que se especializa melhor, em que ambientes eles vivem, como é que eles ajudam o povo, se eles são vilões. Não! Só fala isso. São monges que aprendem a dominar os raios solares e dar raios cauterizantes. Ponto final. Então, eu não sei se eu fico feliz ou triste com essa descrição. Meio triste porque poderia dar mais informações, né? Pra eu decidir na minha mesa se eu vou usar aquela ou não. Mas, como ficou tão em aberto, a gente vai ver que no final das contas até tipo o Goku do Dragon Ball Z consegue ser um monge desse. E vamos explicar os poderzinhos. Terceiro nível. Ele já ganha o raio solar radiante. Que não é muito bom, né? Pra um poder de quem controla o sol. Segundo. Golpe do raio abrasador. Um abraço. Um abraço. Terceiro poder. Explosão calcinante. E o décimo sétimo poder é o escudo solar. Que apesar do nome tem nada de escudo. Mas vamos começar pelo primeiro poder que você alcança logo quando você escolhe esse arquétipo de terceiro nível que é o raio solar radiante. Quando você escolher essa tradição você já começa com esse poder. No terceiro nível já ganha automático. Você ganha uma nova opção de ataque que pode ser utilizada junto com a sua ação de ataque. Tipo um ataque diferenciado? Como é que vai ser? Esse ataque especial é um ataque à distância com alcance de 9 metros. Ou seja, tipo um deslocamento básico agora você consegue dar ataques à longa distância sem necessariamente arremessar uma adaga uma pedra, um arco e flecha um arco e flecha não, né? Você não vai arremessar um arco e flecha você vai arremessar uma flecha a partir do arco. E porém só a 9 metros de distância, né? Achei pouco. Mas vamos continuar. Você é proficiente com esse ataque óbvio, né? Você sabe utilizá-lo. E adiciona o seu modificador de destreza nos ataques e no dano. Ou seja, não vai ser de sabedoria como tem alguns outros monges que utilizam seus poderes secundários baseando-se tanto nos ataques e danos em sabedoria como é o caso do monge astral que já fizemos um vídeo aqui qualquer coisa dá uma conferida dá pra gente fazer essa estrutura toda baseada num dano de destreza ou seja, você pode fazer um seu personagem bastante ágil que ele vai dar dano e destreza pra acertar os inimigos vai ser com destreza com esse novo ataque que ele consegue causar a distância. Esse ataque vai ser do tipo radiante não vai ser contundente cortante, perfurante, energia ígneo, gélido não, vai ser de energia radiante tem algumas criaturas que tem vulnerabilidades outras que tem resistência então mais uma vez fique ligado na circunstancialidade mas é um monge da alma solar a gente imagina que vai ser sol vai ser radiante então até agora também tá tudo tranquilo e o dano vai ser de 1d4 porque você está no terceiro nível mas ele vai galgando conforme vai aumentando o seu dado de artes marciais que é o dano específico do monge já fizemos vídeos aqui explicando qual é a diferença de um dano desarmado do monge pra um dano das armas utilizando as artes marciais do monge vale a pena dar uma conferida também esse dado vai se alterando quanto mais você for passando de níveis já deixei uma outra aba aberta aqui no quinto nível quando você passar pra 1d6 de dano desarmado o seu raio solar vai passar pra 1d6 também chegando no décimo primeiro nível quando vai passar pra 1d8 no décimo sétimo nível quando vai pra 1d10 ele vai se equiparando aos seus ataques normais ou seja toda vez que você puder dar um ataque com a sua mão com o seu pé um ataque desarmado tradicional agora você aprende esse novo golpe que é tipo soltar uns raios de longe utilizando o mesmo dano que você daria num sarrafo normal vamos lá e quando você usar a sua ação essa parte é importante ação de ataque no seu turno e você pode utilizar esse ataque especial como parte dele no quinto nível o monge ganha 2 ataques por turno então qualquer coisa pode dar um soco e um raio ou um raio e outro raio você pode substituir a vontade inclusive se você gastar um ponto de ki pra dar sua rajada de golpes aqueles golpes extras que você dá como ação bônus sendo esse monge da alma solar você pode utilizar esses raios solares como ataques bônus como rajada de golpes como se fosse uma rajada de raios uma raiada de golpes criei agora esse nome por isso que ficou ruim é aí você pode dar duas vezes como a sua ação bônus gastando um ponto de ki exatamente como se fosse a rajada de golpes então qualquer coisa nesse monge você pode dar um soco ou dar um raio e gastar um ponto de ki e dar dois raios ou dar dois raios gastar um ponto de ki e dar dois socos é a combinação que você quiser de pancadaria com o raio solar e quando você ganhar suas habilidades de ataques extras alguma possibilidade que você puder de atacar você pode utilizar esse esse dano de radiante a um ataque a nove metros de distância tranquilamente só acho que foi um pouco curtinho se fosse dezoito metros uuuuh a galera ia enlouquecer mas aí você cria a sua a sua explicação de como vai ser vai ser tipo as bolinhas do goku que eu falei lá no inicio ou vai ser tipo um kamehameha ou vai ser tipo um hadouken que faz assim mesmo com a mão ou vai ser um timer robocop do sagate ou vai ser qualquer efeito que você já viu em milhares de jogos de videogame você pode utilizar mas tem que criar luz né esse é um grande diferencial próximo poder segundo poder quando a gente chega no sexto nível o golpe do arco abrasador no sexto nível você ganha a habilidade de canalizar o seu ki em abrasador as ondas de energia imediatamente após ter feito a ação de ataque no seu turno né tipo não interessa se foi com aquele raio se foi com soco imediatamente após você ter feito a sua ação de ataque você pode gastar dois pontos de ki se liga que são dois para conjurar a magia mãos flamejantes como ação bônus então lembra que você gastava um ponto de ki para usar os seus ataques extras agora você pode gastar dois pontos de ki e usar a magia de mãos flamejantes e tacar fogo numa galera mas e aí como é que funciona mesmo a magia mãos flamejantes já abriu uma outra aba do outro lado e já vamos pra ela enquanto você estiver com as suas mãos e polegares juntos e dedos abertos um fino leque de chamas emerge da ponta dos seus dedos cada criatura num cone de 4,5 metros deve realizar um teste de resistência de destreza é uma criatura soft 3 de dano de fogo ao falhar no teste ou metade desse dano se tiver sucesso ou seja tipo suponhamos que você nesse turno como você vai atacar as pessoas com mãos flamejantes de perto né ela tem um alcance só de 4 metros e meio e compensação é um cone você vai possivelmente estar perto dos seus inimigos então suponhamos que no seu turno você já está no sexto nível passou do quinto nível então já tem dois ataques no turno e aproveitando que você acabou de dar essas duas pauladas você já usa essa magia imediatamente gastando dois pontos de que? tipo bateu bateu de novo já junta os dedinhos e já solta a magia numa porrada só como falava lá que era radiante e aqui vai ser um dano de fogo você podia ter mudado assim ah não vai ser um dano radiante só muda o fogo pra radiante mas tem outras características aqui na magia que acabam fazendo com que ela fique de dano de fogo mesmo porque o fogo incinera qualquer objeto inflamável na área que não estiver sendo vestido ou carregado então além de tudo o seu monge tem acesso a criar fogo lembra que todos os poderes que a gente pode utilizar dentro de um combate a gente pode utilizar fora do combate também então se ele tiver de boa e quiser gastar dois pontos de ki ele cria uma baforada de fogo de quatro metros e meio em cone que acerta todo mundo três d6 de dano se a galera não se esquivar porque é um teste de salvar guarda de destreza e se falhar toma tudo se tiver sucesso toma sua metade então será que é uma vantagem? será que não é melhor gastar esses dois pontos de ki uma vez pra dar um ataque na minha ação bônus e outra vez pra dar outro ataque? você escolhe circunstancialidade é sua mas lembre-se que você pode acertar muito mais pessoas e causar muito mais dano se você fizer as mãos flamejantes então circunstancialidade vai na tua e fica ligado e se você está curtindo o vídeo até agora se você está aqui porque você já curtiu já deu o like tenho certeza absoluta hoje eu não vou pedir o like eu vou agradecer a quem deu o like já então se você não deu eu estou te agradecendo agora porque eu sei que você se ligou e agora apertou o like ajuda muito o canal para espalhar esse vídeo chegar em mais RPGistas e a galera ficar ligada em como é o funcionamento de todos os monges vamos lá terceiro poder que ele alcança no décimo primeiro nível explosão calcinante calcinante é uma palavra estranha né não é muito do nosso vocábulo diário é tipo queimadura mesmo uma explosão de queimaduras depois procura no google que vai ter uns exemplos melhores do que eu estou dando aqui como sinônimo no décimo primeiro nível você ganha a habilidade de criar um orb de luz que entra em erupção causando uma explosão devastadora como é que vai funcionar com uma ação ação entendas que pode ser tipo uma ação de ataque não vai ser uma ação bônus você magicamente cria um orb que é tipo uma bolinha assim né uma pedra alguma coisa pequena que você lança em um ponto a sua escolha dentro de 45 metros ele não fala como você lança como é que você escolhe o lugar você tem que fazer uma jogada não você só escolhe ali a 45 metros quero em 42 metros e meio ali jogar e você joga com a perfeição se fosse pra jogar uma funda não acertava o calcanhar de Aquiles sacou então você decide 45 metros de distância eu quero que caia ali na caçapa do meio tipo o melhor jogador de golfe do mundo você consegue jogar esse orb lá mas é um orb mágico né a gente dá uma uma passada de pano aí você rompe né quando o objeto essa sua esfera que você criou atinge o chão ela explode em erupção criando um dano radiante imortal em um breve momento tipo uma explosão de luz cada criatura em uma esfera é de 8 metros de raio lembrando raio é do meio até o lado e diâmetro é o inteiro de um lado ao outro então já que vai ser 8 metros de raio vai ser 16 metros de diâmetro ela caiu pá 16 metros 16 8 ou 16 é fiz certo o cálculo fazendo a live é complicado né galera é e você deve ser bem qualquer criatura que tiver ali naquela área né deve ser bem sucedido um teste de resistência de constituição né aquela salvaguarda pra quem tem um atributo maior constituição ou sofrerá 2d6 de dano radiante que não é muita coisa mas a gente pode imaginar que vai acertar uma galera né 16 metros de raio não 16 metros de diâmetro é um absurdo e uma criatura não precisa fazer o teste caso esteja sobre cobertura total e seja opaca opaca é tipo não translúcido não transparente se eu colocar um um vidro aqui vai ficar transparente então eu ainda sou alvo dessa magia porque a luz ainda vai chegar agora se eu tiver atrás de uma porta de madeira alguma coisa opaca alguma coisa que não deixa a luz passar eu já sou imune automaticamente o que que a gente pode falar desse poder parece um a jenky dama né do goku tudo vamos falar de goku agora vou aproveitar vamos fazer um monge goku com essa classe com essa subclasse aqui parece muito uma bola de fogo né alcance de 45 metros mas é um dano mais breve 2d6 de dano mas compensação acerta 8 metros vamos continuar lendo que a gente vai criar cada vez mais ligações com a bola de fogo esse poder praticamente vira a bola de fogo do monge porém de luz né e se você e você pode aumentar o dano dessa esfera gastando pontos de que quando você cria a esfera você não precisa gastar mas se você quiser aumentar o poder da esfera para que fique mais luminosidade presa ali para que na hora que ela explodir ela cause mais dano você pode cada ponto que você colocar de que nessa esfera você vai aumentar o dano em mais 2d6 1 ponto de que mais 2d6 2 pontos de que 4d6 3 pontos de que que é o máximo aí vai para 6 eita tá difícil fazer com as mãos aqui 6d6 a mais somado com o 2d6 inicial ficam 8d6 então já um dano consideravelzinho né mas aí você gasta 3 pontos de que e você só tem 11 porque o ponto de que ele se equipara sempre com o nível do monge então saiba bem a hora de fazer essa escolha para utilizar essa magia e eu falei se você já deu o like esqueci de falar para você se inscrever também aqui é conteúdo diário dentro do canal fabulário a gente posta shorts coisas mais curtinhas assim para dar umas ideias respondendo inscritos se inscreve aí que todo dia vai ter vídeo bom seja curto seja longo então fica o meu convite seja parceiro aqui da nossa galera fabulário e ative o sininho para receber todas as notificações que você vai ter ideias diárias de RPG se essa for a sua primeira vez vendo o canal vendo um vídeo nosso seja muito bem vindo e vamos para o nosso último poder por se bem que eu queria falar um pouquinho porque o nome do último poder é escudo solar aí fica assim escudo solar vai ser um escudo de luz e vai ser genial e eu vou poder ter mais defesa então apesar de ser um poder de 17º nível não é muito bem assim não é tão bacana assim sente só no 17º nível o último poder de todos desse monge você é rodeado por uma aura mágica luminosa você espalha luz plena muito bom você espalha luz plena sinto a diva da Broadway você espalha uma luz plena num raio de 9 metros e penumbra por mais 9 metros isso é tipo praticamente o tocha humana a hora que você bem entender você exala luz não exala calor fique ligado então você é um fluorescente humano você espalha a luz em 9 metros e penumbra em mais 9 metros ou seja até 18 metros a galera consegue enxergar tranquilinho e você pode extinguir ou ativar essa luminosidade como uma ação bônus então vale a pena ficar ligado também que é bem rapidinho qualquer coisa acendi desliguei sacou? ser uma criatura o problema está que eles não falam como seria essa interação da sua luminosidade com uma área de escuridão mágica por exemplo fizemos um vídeo do nosso vilão que tem o o a possibilidade de escurecer o ambiente ao redor de deixar todo mundo cego de fazer um estardalhaço com todo mundo e tirar uma espada necrótica e causar mais dano no escuro que o foco dele é escuridão depois dá uma olhada no vídeo que vale a pena e aí se ele encontra um monge e deixa se dá uma solar será que ele conseguiria enxergar na escuridão profana que ele cria? será que teria um teste uma jogada? então aqui não explica não explica nem que é tipo a magia a luz do dia não explica então tem que depender da boa vontade do seu mestre se você é o cara que prefere a escuridão ou se você é o cara que prefere a luz se uma criatura o atingir enquanto você estiver nessa forma de luz quando estiver brilhando a luz não em forma de luz porque você não pode passar por buracos e frestas você só emana essa luz você pode usar a sua reação para causar um dano radiante a criatura que lhe atacou vem uma criatura e pá lhe ataca enquanto você está brilhando você usa a sua reação para tipo se vingar e causar um dano a criatura que acabou de atacar você e esse dano obviamente vai ser radiante e a criatura vai tomar 5 pontos de dano mais o seu modificador de sabedoria tá será que vale a pena? no décimo sétimo nível o monge todo poderoso causar 5 pontos de dano mais o seu modificador de sabedoria por uma reação o bom é que é livre toda vez que te bater mais uma reação o monge gosta tanto de suas reações suas ações bônus tem que utilizar com muita inteligência então eu acho que para esse poder ficar tão enorme deveria ter sido descrito um pouquinho melhor e você? o que que acha? escreve aí nos comentários gostou dessa subclasse de monge? quer ver alguma outra subclasse de monge aqui explicada no canal? escreve aí também que eu estou sempre lendo os comentários sempre dando os coraçõezinhos e um pedido extra me apresenta para os teus amigos eu pensei nisso um dia desse falei nossa mas quando você manda um canal para alguém principalmente um canal igual o fabular aqui o nosso que é só eu eu me sinto orgulhoso é como se você estivesse me apresentando para os seus amigos olha esse aqui é meu amigo do RPG só que eu estou dentro de uma tela tipo um google tipo a mina do magazinho do Isa saca? então não estou fisicamente tátil mas eu considero muitos amigos aqui dentro do canal escreva comentários aí também para eu ficar sabendo que vocês existem para saber que galera está conferindo que está curtindo ou que também não está curtindo quem sabe a gente pode melhorar o nosso áudio o nosso vídeo passamos por umas alterações recentes então fica o meu convite aí para você interagir conosco e aproveite os vídeos aqui que estão na tela final está sempre falando de monge também vou colocar um monte de vídeo de monge e você decide qual você quer continuar maratonando o canal fabulário fechou? então mais uma vez sejam sempre muito bem vindos os aventureiros do fabulário e até uma próxima